Será que o novo terror da Paris Filmes que chega nessa quinta-feira aos cinemas é bom? Será que vale o ingresso? Vou te contar tudo nesse vídeo, fica comigo até o final. Aproveita que tá chegando por aí, já deixa aquele teu like gostosão que vai dar uma qualificada na nossa audiência aqui e vai mostrar pro YouTube que o canal é bom e começa a entregar assim pra mais pessoas, certo? Aqui a gente pode ver um casal em crise, né, sofrendo por um luto, uma criança rindo com os espíritos e uma velha. Uma velha sendo velha, uma velha excêntrica. Isso aí é a melhor pitada que tu precisa num filme de terror. Mas na verdade o filme não vive disso até o fim. Rachel é uma mãe vivendo o luto de um trágico acidente onde um de seus filhos gêmeos perdeu a vida. Para reconstruir a família, Anthony muda com a esposa e seu filho sobrevivente para a cidade onde cresceu, a milhares de quilômetros de onde viviam. Posso contar pra vocês que ele me pegou. Primeiro ato, segundo ato, assim, uma hora de filme mais ou menos ali, uma hora e dez, uma hora e quinze, eu tava legal com o filme. Já tinha tomado vários cagaços, né, já tinha um lance muito, uma mistura assim de corra. Não é uma mistura, é um pouco do filme corra, um pouco do filme Midsommar, alguma coisa de rituais satanistas, sabe? Uma população ali, um vilarejo que é meio obscuro. Então aquilo ali vai te pegando de uma certa forma. Ele vai te cozinhando, é aquele filme que vai te cozinhando aos poucos. E eu gosto disso no terror. No início eu senti uma tensão boa, sabe? Aquela tensão de cagar nas calças, sabe? Que nem criança. Falando em criança, aqui eu posso falar, né? Botou criança em filme de terror, já me pegou. Porque, tipo, ela não combina, sabe? A criança tá crescendo, ela tá vendo o colorido da vida, sabe? Ela tem que ver tudo de colorido. Daí, putz, o irmão gêmeo daquela pinta ali morreu. E aí meio que a vida já vai perdendo sua cor, né? E o menino, em algum momento do filme, ele faz um pedido em uma pedra, assim, do nada. Ele mete um, quero meu irmão de volta. E isso acontece. O irmão dele volta, mas como espírito, obviamente, porque o nome do filme é Gêmeo Maligno, só que é um terror. Só pode estar no vídeo errado se tu não entendeu isso ainda, né? Mas, basicamente, é uma família que tá tentando lidar com o luto, o luto de um pequeno, né? E começa a acontecer, a criança, né, que sobrevive, começa a ter comportamentos diferentes. Adoro isso em filme de terror. Mas o que me pega nesse filme é o seguinte, né? Primeiro ato e segundo ato, como eu falei pra vocês, ele caminha legal, ele traz muitas coisas, ele te dá atenção. Até a metade do filme eu tava pensando, esse filme eu acho que é o terror surpresa do ano, sabe? Aquele, chegou de surpresa, o filme me pegou. Mas ele não se concretiza no terceiro ato, ao apresentar umas coisas muito absurdas. Ele vai jogando coisas pra ti, sim, e tu fica, cara, perdi alguma coisa, sabe? Perdi alguma coisa, porque é uma loucurada em cima de outra. Tenha uma boa atenção no filme, é uma dica que eu deixo aqui pra vocês, tá? Porque é o que eu falo, vá no cinema, assista e depois tire suas conclusões e me fale o que você achou. Não dê bolas pra mim aqui do outro lado antes de ir assistir o filme, né? Tipo, ah, o John falou que é mais ou menos, eu não vou nem assistir. Não, não faça isso, nem comigo, nem com qualquer outro crítico, youtuber que estiver por aí, tá? Nem se o cara for o pica das galáxias. Vá, assista e tira a tua própria conclusão lá. Falando um pouquinho do menino, eu gostei do menino. Ele tem um semblante parecido com o da menina que fez A Orphan, sabe? Não sei se por causa da... Porque ele é branco, do cabelo escuro, ele tem um semblante meio fechado, assim que nem a menina, né? Cara, alguma coisa tem ali que me fez, me remeteu a algum momento A Orphan. Assim como o filme me remeteu um pouco A Midsommar e um pouco A Corra. Mas em suas devidas proporções, é óbvio. Porque pra mim, Midsommar e Corra são absurdamente melhores do que esse filme aqui. Tem uma coisa especial em filmes de terror que eu gosto muito, que é aquele plano aberto. Sabe quando o diretor tá gravando ali e vai se aproximando, aquela câmera vai dando um zoom aqui, um plano aberto, que vai começando a ficar fechado, sabe? Tá lá na rua mostrando a casa inteira, quando vê vai focando só numa janela. E aquele bagulho vai vindo, vai vindo. Daí vai vir alguém ali, o filme te cozinha, e não te dá o cagaço ali. Ele te dá minutos depois com o chacoalhão de uma toalha, assim ó, pra limpar a sujeira da toalha, sabe? Ou uma batida de uma panela. Ah, a mãe tá lavando a louça ali, o pai tá lavando a louça. Bem faceiro quando vê ele sem querer bater ali, e aquilo ali te dá um cagaço. Então o filme, ele tem coisas boas sim. Uma coisa que eu gosto bastante em Gêmeo Maligno, é a questão da edição. A edição parece que é mais um personagem, sabe? Um corte rápido, um corte muito bem sacado, assim, no momento certo. Aquele corte pra te dar o cagaço em alguns momentos, sabe? Tem bons jumpscares no início ali. Jumpscare é aquele susto repentino. Em certo momento o filme abraça o bizarro. E o bizarro num filme de terror, como eu falei anteriormente. Vamos dar o exemplo de Midsommar. Começa a pegar um bizarro ali que tu... Isso aqui tá gostoso, tá sentindo um gostosinho no ar. Isso é um terror que eu gosto. Mas aí chega o momento que ele descamba, e o bizarro fica muito bizarro, e de repente não entrega tudo que as pessoas vão querer para o fim. Outra coisa que eu gostei é aquela trilha permanente. Aquele som que vai te pegando de fundo, assim, né? Aquele que é proposital, vai mexendo com o teu psicológico. E tu fica te travando na poltrona. O filme também tem boas atuações, isso nos prende. Então, resumindo pra vocês, até um certo momento do filme, eu achei que seria uma grande surpresa desse ano esse filme. Porque tava indo num ritmo bom, depois ele descamba pra outro lado. Talvez você que esteja aí do outro lado goste desse outro lado. Muito, muito, extremamente bizarro. Mas eu aqui do outro lado não gostei do final do filme. Então, num geral, o filme é ok. Então, Gêmeo Maligno é minha dica manteigada de hoje. Vá com parcimônia, vá não esperando tanto. Pra quem gosta do gênero terror, acho que vai curtir. E lembrando que o filme já está disponível nos cinemas. Vai assistir ou não vai? Gostou da premissa? Não gostou? Bota aqui nos comentários que o Pipoquinha na Manteiga agradece. Não é inscrito no canal? Te inscreve aí do outro lado. Toca no sininho das notificações pra não perder nada. Cada semana eu tô trazendo no mínimo três vídeos. Subiu os números de inscritos aqui no canal? Subiu o número de curtidas? Subiu o número de tempo assistido? Eu tô subindo também a minha produção. Porque vocês querem isso aí do outro lado. E eu sei. Então eu tô produzindo cada vez mais aqui. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo aqui. Tem uma coisa que eu quero perguntar antes de ir embora. Algo que eu quero que vocês coloquem aqui no comentário. Pra ver se vocês chegaram até o final desse vídeo, tá? Uma pergunta capciosa aí pra vocês. Qual foi o último filme de terror que você viu que te prendeu a full? Que te prendeu bastante? Sabe uma coisa que não é tão saudável aqui nesse filme? É matar uma criança no primeiro segundo de filme. Pesado, né? Mas é terror. Segura essa bronca aí do outro lado. Então é isso, meus amanteigados. O meu vídeo de hoje é esse pra vocês. Antes de ir embora, eu deixo a dica de um site. Que o meu parceiro de anos aqui, o Ricardinho, do site Legião Jovem. Visitem o site Legião Jovem, que é um site muito legal. Tem tudo sobre entretenimento e cultura pop. Tu vai curtir bastante, tenho muita certeza disso. Vou deixar o link aqui abaixo pra te conferir. Obrigado a todos que ficaram no vídeo até aqui. Beijo amanteigado pra vocês. E lembrando, aqui em algum lugar, aqui no cantinho, o algoritmo escolheu um vídeo que possivelmente você vai gostar. Então clica aí e me ajuda a nós chegar na nossa próxima meta, que é 10 mil inscritos. Beijo amanteigado pra vocês. Até a próxima. Tchau. Uh, terror. Eu me amarro num terrorzinho. Tchau.